... que é trazida pelo grupo social, pelas instituições e pela mídia. Ou seja, essa família ideal é uma família pensada pela mídia, pensada por diversas instituições, que é esse modelo de família, pai como provedor, mãe como dona de casa, tudo em harmonia. Quando não houvesse o alcance, a conquistaríamos indivíduos fracassados, que não conseguiram vivenciar o modelo que foi determinado imposto. Daí a frustração, a sensação de incompetência, da discriminação. Por que muitas mulheres violentárias, muitas vezes, continuam como companheira? Porque elas têm essa noção de família ideal, de que se elas saírem dessas famílias, elas vão ser alvos de preconceito. E que, para serem felizes, é necessário estar com o marido, o mesmo marido, sempre violento. Então, é por isso que ainda ocorre essa questão de muitas delas continuarem com seu companheiro. E muitas... Muitas... A senhora dona... Deutinha. Deutinha. Ficou frustrada porque mudou seu avanço familiar? Não, né? Então, isso é dependente dessa família pensada, né? A família vivida. Qual é a família vivida? Que é a família brasileira. São as nossas famílias ou a família que nós atendemos? É a família do cotidiano. A que se constrói na vida real e não na novela. Na ficção. Não é aquela família que, no fim, são felizes para sempre. Então, é essa família bem bonitinho do arranjado. A família vivida refere-se ao modelo do agir habitual dos seus vivos. Herança vivida na família de origem do casal ou a anjo diferente do usual. Potência vivida na família de origem do casal. Obrigado.